Salve, salve galera, boa tarde, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo e agora vou me jogar do avião com mais uma maluca que veio curtir fortes emoções com a gente Vamos conhecê-la? Eu estou aqui com a... Mariana Mariana, conta pra mim aonde você vai vestir assim de astronauta Olá, estou com o lado de paraquedas E está com essa coragem toda? Estou ansiosa Ai meu Deus do céu, mostra pra gente que você está com muita coragem Estica a mão direita aí, deixa eu ver Coragem em pessoa, galera, está só mulher coragem aqui, ó Tremendo só um pouquinho, mas é normal, né? Quem foi que veio com você? Você vai entrar e vai acordar no canto de novo, tá? Eu vou sentar, você senta na minha frente, abre as pernas E aí Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!